Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Já estou reportando. Já está mutado e reportado. Report. Abuse, communication, griffin, wallhack, n-hack e outros hacks. Aí é reportado. Reload. Rapa, rapa. Nossa, rapa, rapa. Está com 5 de vida, 5 de vida. Estou questionando com 5 de vida. Não passa! Quero ver passar. Passa aí, tio. Enfoquei no corredor colunês. O Negev não vale. General também. ae o brasil não pronto não vou ouvir pt para isso para aí vou lá vou lá pegar ele toma hs excelente essa dupla ai dá um casal pera ai pera ai defusa não que eu vou pegar o talp defusa não valeu olha o gatinho olha o gatinho o que? ele me enganou né esse japonês é de capo redondo mesmo ooo o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? mano mano eu vim atirar no cat ai apareceu na esquerda mudei para a esquerda batendo no cat ta ai porta 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 espetiza da ela ta voo ta voo ooo 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 é clip eu achei engraçado a Letty ela não quer jogar Valorant né? achei engraçado a Letty não quer jogar Valorant se acha as vezes assim tipo nossa é um jogo assim coloridinho né? as meninas vão querer jogar o Valorant né? mas engraçado né? quem acabou jogando e ta viciado é o Gal né? tipo eu acho que a Letty é o homem da relação e o Gal é a menininha ero vai matar a Faga deixa eu matar hum ow tu és meu vivô Ei, tu és meu ví dh hey tu és meu m m Ehehehe 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 Olha passa um glim também que esta p*** é pior do que bailar 10 carregadores de costas Douda Eu vou fazer um negócio aqui calma aí Move it move it Ehehehe 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 Ehehe got one AWP out, he's not taking advantage of the low HP, and they're like, oh, that's a fight, oh, I'll take, and they get destroyed, lined up for them. Nossa, mas tá em você, nossa, meu Deus, ah, não, você é banido, ah, não, 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 vocês todos, mano, não vai banido tudo aqui, o, no amanhã. Pronto, tozinho no TS,, eu perdi minha patente, tô. Está cansado de jogar mal? Então conheça o Guia Global! Um curso de CS, feito para você poder aprimorar o seu jogo, e poder evoluir ao máximo sua gameplay Entre no link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Não, não gosto, não. Ai, que louco. E isso? Por que é isso? Ai, que louco. Por que você fez isso? Por que é isso? Olha o Felipe. E gostou do cabelo não, mãe? Eu acho que não. Você é louco. Na própria Liquipédia, ele tem aqui, ó, players banidos. E aí ele vai dizer, ó, se é VAC, se estava cheatando, né? Aí tem, ó, match fix, que é combinar a partida. Aí tem aqui, ó, cheating. Aí, ó, account sharing, velho. Que é isso daí, é você dividir uma conta, tá ligado, velho? Então, tem jogadores que se você for ver do Brasil, que já tomaram, velho. Que já tomaram, ó, cheating. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho goulart cheating, peraí. É... Ó, teammate of jitters, code zero, ó, violação de conduta da Pro League. Deixa eu ver aqui. Ó, fallen account sharing, tá vendo aí, ó? Então, é complicado, mano. É complicado, velho. Você quer jogar, velho. Você quer jogar, velho. Mano, mira pra lá, senhor. Nossa senhora. Meu Deus. Que isso? Climpa, 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 climpa. Quase, 66, qual é o 60... 76, 100 menos 76, 6, 4, 7, 34. 34, 34 subs aí. Então, a gente tá com 29,976. Faltam 34. 24? 24? Então, faltam 24. É burro, quer continuar a ser burro, é burro. Que puta de bala, moço. Eu já falei, tem gente que acha viável, tem gente que não é. Eu acho que essa questão de cheat não é um problema da Valve, não é um problema da Gamers Club, da SL, da Faceit. Isso aí é um problema de polícia, velho. Tem que botar a SWAT na rua, botar a Rota na rua. Se começar a aparecer um pipocar uns casos na internet aí, do Toddinho tá lá cheatando e bum, é tronco de árvore derrubando a porta, bomba de fumaça, o bagulho pegando fogo na casa dele, tiro pra tudo que é lado, os caras não vão chitar mais não, velho. Saca? Tem que tocar esse terror, velho. Eu duvido se começar a aparecer uns negócios desses, velho. O cara vai ficar com medo, velho. Tem que coagir um negócio desse, velho. Valeu, valeu, valeu. Manda salve, Snowsing Monster. Uh, salve, fiz a... Eita! Hum, quase, quase, velho. Quase, mano, na moral, velho. Tem smoke, ele? Vou tentar pegar o do Monster do Jardim. Caiu a janela. Moscou morto. Ai, se pune. Pega a ser fácil. Marketing. Salvidão. O que tu acha dos canais que pegam clips de streamers, fazem um compilado e monetizam? Mano, eu acho uma das ferramentas mais potentes e poderosas para um streamer. Um grande salve aí a todos os clipadores, produtores de conteúdo. Podem clipar, usar qualquer coisa dessa transmissão. Espero que os senhores ganhem muito dinheiro em cima disso. Vocês estão trampando, divulgando nosso trabalho. E é através disso que a melhor ferramenta possível para um streamer é aparecer nesses canais de clipes, velho. Porra, eu sou muito grato a todos os clipadores e pessoas que fazem vídeos e colocam clips dessa transmissão, velho. Eu fico muito feliz porque é uma forma de divulgar o trampo que a gente faz todos os dias e é uma forma de alguém também trabalhar e ganhar dinheiro honesto, velho. Na minha opinião é isso. Sonhar. O que mais custa é quando não busca. Se arrepende e se opusca. A dor é fagulha se você quiser. Importa andar mesmo cedo a pé. Ver a tristeza é mais difícil. Quando ela está pra trás de um sorriso. Não leve consigo. Toda essa mágoa desabafo. Se rir e vença pela raiva. Entenda a falha. Entenda a falha.